Fala meus amigos, um bom dia a todos Sempre agradecendo a Deus pelo dia de hoje No qual Ele nos proporciona aí para a gente exercer a nossa profissão A gente pratica e exerce com tanto prazer, né? Hoje o dia está um pouquinho complicado, pessoal Hoje está um tempozinho de chuva brabo aí Mas... O poder de Deus é imprevisível, né pessoal? Agora está cheio de tempo aí de chuva para chover Mas daqui uma hora, duas horas pode estar limpinho, céu limpinho Para a gente poder fazer as filmagens para vocês, beleza? Hoje é quarta-feira, dia 8, né? Acho que é 8... Deixa eu ver aqui, pessoal, só um minutinho Hoje é 8 de junho de 2022, pessoal Praia do Iguape, litoral cearense Estamos indo aqui mais uma vez para pescaria aí, pessoal De marambaia Pescaria aí que a gente usa muita isca aí Que é a sardinha viva A agulha, né? Que é uma isca muito boa aí para peixe, beleza? Tá aí, meu irmão Jossuma aqui Fala, galera, bom dia E aqui na jangadinha Aqui os agradecimentos ao nosso amigo Bruce Tá em Amsterdã, na Holanda, nos assistindo Que nos patrocinou com essa vela aí, ó Um abração também para o nosso amigo Para o nosso amigo Nacélio Aí da padaria, da Antapera Valeu, Nacélio E obrigado, meu irmão O sol está acabando de nascer Valeu, Jorge Obrigado aí, amigão Para o apoio de sempre Então é isso aí, pessoal Estamos aqui arrastando com a isca artificial Quem sabe aí no decorrer da viagem A gente não consiga pescar um peixe grande, beleza? Desde já eu peço que Eu agradeço cada um de vocês Peço encarecidamente que você deixe o seu like Que é de extrema importância Para o decorrer do nosso trabalho E quem está se inscrevendo agora no canal Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Que é para não perder nenhum vídeo, rapazada, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta aí Já vem chuva Para Já vem chuva Já vem chuva, pessoal Mas é assim mesmo Vamos usar aí para o Bill aí E a do Natânio Valeu, Bill Valeu, Edivinhão Lembrei de você agora, garoto Nosso amigo Misael também Valeu, galera, boa aí Valeu, carinha de lata Valeu Neto do Paraná Carlão de Uberlândia O Johnson aí de Itapipoca Valeu Obrigado a todos de Itapipoca que nos assiste Então é isso aí, galera Daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais para vocês Com esse lindo amanhecer do sol Amanhecer do dia, né? Sol nascendo aí, mas coberto por nuvens Muita chuva aí está por vir Mas faz parte da profissão E a gente está bem acostumado a isso, beleza? Daqui a pouco a gente está de volta aí Espero que a chuva permita que a gente Permita que a gente filme Aí as visgadas para vocês, beleza? Valeu, rapaziada Até daqui a pouquinho É, rapaziada A gente chegou agora no ponto de pesca Graças a Deus Irmão, o Gassumarra está na atividade aí, ó Graças a Deus Ninguém sabe nem que peixe é, não Provavelmente A gente está achando que seja um galo do ar, pessoal Também creio eu O brancão do peixe ali, pessoal É um galo Felipe Essa imagem de ajudar É um galo Tem quase certeza, pessoal Que seja um galo do ar Vou pegar o branco dele aqui É um galo do ar É um galo, pessoal Galo do ar Galo do ar Galo do ar Graças a Deus Meu irmão, eu faço uma Laísca da sarguinha viva Laísca da sarguinha viva Na lhe 80 Olha os 6 É isso aí Peixe é valente, pessoal Mas a vontade de Deus É bem maior Se ele determinar Que a gente vai pegar A gente pega Se não Aí, Baba Eu faço uma aí Meu amigo Baba Da Sucatinga Valeu, Baba Meu amigo Porrete Abração aí Para toda rapaziada Da Jangara Ceilândia Pegou? Pegou? Não é novidade não Está meu irmão Maikinha ali Meu irmão Maikinha na sarguinha ali Meu irmão Maikinha na sarguinha E eu já assumo aqui Na atividade Valente, não é só? Aí, Mestre Louro Um aluzão Um abração Para o Mestre Louro Garopinha Nossa amiga Eliabe Seu Levita O Alisson Meu amigão Francisco Aí do Pés Que é Grinalina Valeu Forte abraço Mentira, mano Só um minutinho aqui, pessoal Vou ter que interromper a gravação Tá? Ei Peraí, peraí Só um minutinho aqui, galera Bom, galera Agora a gente vai mostrar aí o Tado aí do peixe Mostra aí Olha aí, galera Aí, o tamanho do galão Tá noção, meu amigo Pai? Olha aí, o tamanho do galão É isso aí, o peixão bonito É isso aí, o maiquinho tá pegando sarguinha É isso aí, daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais pra você Valeu E aí, o pessoal do meu irmão Jossimau já está inspirado Ele tá fazendo valejus o nome aí, beijinho de ouro, viu? Areeacó grande, olha Olha como ele é areeacó Mamma mia Olha que bichinha linda Vamos fluindo, vamos fluindo Vamos fluindo Vou botar aqui a isca da agulha viva Também o maiquinho ali Pô, terra Maiquinho Maiquinho ali tá botando a isca viva ali, ó O chineguinho tá aí, o maiquinho, chineguinho Chineguinho, o maiquinho tá dando os galas aqui, chineguinho O maiquinho, ó Maiquinho É isso aí, o Jossimau tá preparando ali um papo de sardinha pra pôr tal E aí, o papo aí, sardinha Aí, garopinho Jossimau tirando papo de sardinha aí, é o levo Aí, ó Agora é só jogar pra trás e esperar o puxão Daqui a pouquinho a gente volta aí mostrando mais pra vocês Valeu Vem, meu irmão, graças a Deus aí, meu irmão Nossa, o maio Fecha aí, ó Isso aí é pra fora, graças a Deus Será, né, carralo? Meu irmão, hoje tá expirado, graças a Deus aí Ultimamente aí só tava dando o João Márcio Rocha Mas hoje, no nome do seu Jesus, meu irmão aí tá expirado Cavalo, pessoal Cavalo na graúda, graças a Deus O maiquinho ali também tá dando O maiquinho ali também tá trabalhando com o peixe ali, ó Vem, o Maica Vai, então Vou mostrar pra vocês aqui, meu irmão Maiquinho também, dá o espaço pra ele, né Meu irmão Maiquinho tá trabalhando com o peixe ali, ó Maico É um galo, né Quando ele estiver ali, pessoal Pede botar em cima Vou mostrar pra vocês Tá achando que seja um galo Deixa eu ver mais perto aí, eu mostro aí pra vocês É, meu irmão, meu amigo, graças a Deus Já se mostrou de novo aí, ó Hoje o dia é dele, graças a Deus Meu irmão hoje tá expirado Ele se inspirou em quem hoje? João Bala, viu Alusão pro meu amigo Dácio aí da prainha Valeu, Dácio Tá chegando o tempo das tainhas, né, meu amigo Vou pegar umas aulinhas com você e com o João Bala Um abração também aqui pro meu amigo Hércules, né, ele da prainha Sempre Comentando nossos vídeos Valeu, Hércules Valeu, Hércules Valeu, Hércules Valeu, Hércules Valeu, Hércules Aí, a merenda Que hora é a merenda Meu irmão aí, graças a Deus Tá empolgadinho Aí, ó O tamanho do serra Serra grande de dois quilos Galo do alto E uma cavala Até amanhã, rapaz Daqui a pouco a gente volta mostrando mais aí Se Deus quiser Valeu Bom, meus amigos Acabemos de chegar Graças a Deus Um diazinho bem Diazinho bem bom Graças a Deus Tem uma chuvazinha de manhã Mas Faz parte da pescaria Mostra aqui o nosso amigo Jalei Aqui, ó Parece que a Deusão invocada, né, Jalei? Invocada Olha o barulho Pro copo Olha o que você tá dando aqui Açadinha pra comer machado Tá vadinha, né, Jalei? É, sim Cadê o menino, Jalei? Filho do Jalei Como é o moleque? Aqui, ó A agulha, a sardinha A sardinha era meia pouca Mas a A outra era muito Essa dozaria com a graúda Que a gente pegou Ela é a cor de quilo Mais ou menos Cada uma E aqui é os galos O galo e a O galo O galo, o serra O galo, o serra E a cavala E a areia colo Meu irmão Maikinho Tá vindo ali Caramba, batatão E eu vou estar registrando A chegada dele pra vocês, beleza? Até daqui a pouquinho Valeu É, rapaziada Vou estar registrando pra vocês A chegada do meu irmão Maikinho Meu irmão Maikinho Nessa jangadinha Matar um manso Graças a Deus Uma bastante manso Tem dias, pessoal Que aqui a gente chega Onda menor aí De dois metros Aí é muito perigoso Pra nossa chegada aí Quando a gente tá voltando pra casa Mas eu costumo dizer Que o perigo Ele faz parte Da nossa profissão Ele Anda lado a lado Com a gente Como a gente já tá bem acostumado A esse tipo de situação É A gente praticamente Nem estranha mais Já aconteceu várias coisas Já com a gente aqui Tipo da gente levar Pancada Alguma coisa do tipo assim Só por conta da dificuldade Aí na hora da chegada Beleza? Chegou ali Chegou aqui o Maikinho Meu outro irmão Tá chegando ali O tango Se pressione não, pessoal Que a gente Somos cinco irmãos Todos os cinco São pescadores Chegando ali Olha o tamanho Da jangadinha do garapa Com a parada Com a do meu irmão O garapa é minúsculo Daqui a pouco Eu tô resistendo A chegada deles aí Valeu É galera Agora eu tô filmando Pra vocês aí A chegada do Do botinho do garapa Identifiquei ali Pessoal Que ele pegou Que ele pegou Uma raia Identifiquei ali Que ele pegou Uma raia O garapa Está aqui a chegada O garapa É uma paciência Gigantesca Pra ele Tudo tá bom Agora o que chama Atenção Pessoal É o estilo Que o garapa Vai andando no bote Dele Olha aí Olha aí Olha aí Carapa A caixinha do garapa Olha aí Fala milhaço Aguenta Aguenta Garapa Aguenta Aguenta Carapa Aguenta Carapa Aguenta Carapa Fala milhaço Após A palma Não quer deixar O garapa Cai a lama Olha Olha o garapa Agora Safoga aí É Feita as cara Pô O garapa É invocada Olha os garapa Olha aí Galera Pesquinha do garapa Uma raia Aqui é o abençoado Está aqui a pescaria do abençoado Graças a Deus Tem dia que ele vai pegar muito Tem dia que ele vai pegar mais pouco Mas é assim mesmo Passa parte Daqui a pouco o menino Estão vindo ali Para ajudar o garapa Então é isso aí Daqui a pouco eu volto aí Para mostrar mais para vocês Valeu Bom rapaziada Estamos aqui em cima da duna Então a pedida aqui Do nosso irmão Francisco Se não me falha a memória Do pescadores de praia Nova Inação A gente vai mostrar aqui O lado oposto do morro Da duna aqui A gente está bem em cima dela São exatamente aí Um e meia da tarde A gente está bem em cima dela Ele já está descendo aqui Olha o meu irmão Maica ali com os dois dele Que ele pegou Maiquinha ali Vamos descendo aqui a duna Isso aqui tudo é duna O lado oposto Aqui é o lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Mar Lado direito o rio E duna Esse é o meu iguape Beleza Meninas Essa trilhazinha Que a gente vai aqui Só desculpe aí A respiração um pouco Pessoal Porque o morro aqui É um pouquinho alto E É um pouquinho complicado Da gente Estar gravando E estar mostrando para vocês Aqui é onde eu boto A minha Minha estralha Para amanhã eu já pegar Que aqui já é no meio Do morro já No meio da duna Então já facilita O meu trabalho E aqui é a descida Estou descendo o morro Descendo 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 Aqui é Em meio As árvores Aqui Beleza Então é isso aí pessoal Aqui já é a casa Já O quintal Desceu a duna Aqui está na casa Beleza Aqui é a casa Do meu irmão Já sumou Aqui é outra Uma terra do lado Então é isso aí Daqui a pouco A gente está de volta Mostrando mais para vocês Valeu Já desci de vida Dentro de a duna Aqui O caminho que eu passei Então é isso aí Daqui a pouco Eu volto mostrando mais O peso O peso e o resultado Final da pescaria Valeu Bom meus amigos Já devidamente Aqui na peixaria Peixaria da Emily Onde você encontra Aqui os peixes Dos guerreiros do mar Beleza Está pesando aqui O peixe para vocês Beleza Para vocês verem aqui O Maikin já pesou O dele Deixa eu trazer aqui Para a balança abençoada Oi O Maikin trazendo o galo Eu botei 9 kg Para 10 kg nele Pessoal 9 kg 200 230 reais Pessoal Só esse galo 232 230 Beleza O Maikin já está pesando A cavala Eu cerro Eu cerro aí 120 120 com 200 e 120 com 230 350 Então é isso aí pessoal 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 350 reais Sempre agradecendo a Deus No dia de hoje Então é isso aí Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que agradecidamente Que cada um de vocês Tenham gostado Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Um abração aqui Para o João Breno Meu amigo aí Do grupo Guerra do Mar Valeu João Breno Tamo junto garoto O meu amigo Wesley Lá de Ponta Negra Em Natal O irmão Cícero Também de Alagoas Valeu Então é isso aí galera Forte abraço a todos Fiquem com Deus E em breve Se Deus quiser Nos próximos vídeos Vocês vão estar honrando Esse peixe na linha Beleza Camurupim Valeu galera Show